Fala galera, pediram modão, então vamos de modão aqui no 1 Minuto de Ao Vivo no Bambu. Chega junto. E me pediu pra entender, encarar numa boa Como se o meu coração fosse feito de aço Pediu pra esquecer os beijos e abraços E pra machucar, ainda brincou comigo Disse em poucas palavras, por favor entenda O seu nome vai ficar na minha agenda Na página de amigos Como é que eu posso ser amigo de alguém que eu tanto amei? Se ainda existe aqui comigo tudo dela, eu não sei Não sei o que eu vou fazer pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim Então eu até amo Se o amor que morreu dentro da minha vida... Dizem a amour...